E tem o que é Senhor Minha Deusa, atendida, arrumada, perfeita Homenagem a nossa amiga Sandra ao Dia das Mães aqui na comunidade do Campestre Em Freixirinho, Ceará Pra ficar com a latinha, com a latinha, com a latinha, com a latinha Minha Deusa, atendida, arrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar com a latinha Com a latinha, com a latinha, com a latinha Toda vez que eu sinto